Olá pessoal, estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem nessas últimas horas do dia de hoje e também pessoal, trago também uma triste notícia no mundo artístico brasileiro, já que lamentavelmente foi confirmado a perda precoce e inesperada de mais uma talentosa artista, que no auge da vida, no auge do seu talento, teve pessoal sua vida interrompida de maneira que ela jamais imaginava, num momento inesperado o pior veio acontecer e realmente pessoal uma tragédia acabou aí ocorrendo, ceifando a vida dessa querida atriz, que inclusive participou de uma produção da Rede Globo, mas que lamentavelmente acabou perdendo a sua vida e aqui eu vou trazer mais detalhes dessa informação bastante triste, além disso pessoal, trago também últimas atualizações em relação ao estado de saúde da modelo e apresentadora Vera Viel, que como todo mundo sabe, ela acabou aí travando uma grande luta pela vida após ser diagnosticada com uma doença rara e maligna, e agora novas informações são divulgadas e ainda gente, mansão da família de um famoso político aqui do Brasil é assaltada em São Paulo e segundo informações que chegam, os criminosos estavam vestidos de agentes da Polícia Federal isso mesmo, e eles conseguiram entrar na mansão fazendo pessoas reféns, e aqui eu vou contar todos os detalhes dessa informação que acaba repercutindo, pois bem pessoal, em instantes todos os detalhes dessa triste perda que o mundo artístico acabou sofrendo, antes peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal ativando o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos ao que interessa tanto a gente inicia com essa notícia em relação envolvendo esse famoso político onde criminosos vestidos de agentes da Polícia Federal teria pessoal entrado na mansão de um de seus familiares a informação foi divulgada por meio do portal de notícia G1 trazendo todos os detalhes dessa informação, a gente já está vendo agora na tela imagens compartilhadas por meio do portal de notícia G1 mostrando essa mansão que acabou aí sendo surpreendida três homens armados teriam invadido essa mansão localizada no bairro Morumbi, zona sul de São Paulo e eles, os criminosos, teriam entrado no imóvel por volta do horário do almoço e estariam vestidos de agentes da Polícia Federal três empregadas, além de uma mulher, acabou sendo rendida pelos homens e eles, gente, esses criminosos, teriam pegado joias e objetos de valor e em seguida fugiram uma equipe da PM foi acionada para o atendimento da ocorrência porém, pessoal, nenhum suspeito, né, havia sido preso até a publicação da reportagem as vítimas, inclusive, chegaram a ser amarradas mas não foram feridas e a CNN Brasil, a Secretaria de Segurança Pública informou que a PM teria intensificado patrulhamento na região em busca dos suspeitos e que equipes do 34º DP, Jardim Taboão e da Central Especializada de Repressão a crimes e ocorrências diversas da terceira delegacia seccional teriam coletado no local informações para dar andamento às investigações essa mansão, gente, pertence ao neto do político Paulo Maluf porém, apenas a esposa do neto do político que estava na residência e ela foi uma das mulheres que foi refém desses criminosos e notícia, gente, que chega atualizações em relação ao estado de saúde da modelo apresentadora Vera Viel a gente vem trazendo, né, quase que todos os dias novas informações que são divulgadas na mídia em relação a Vera Viel isso porque, né, pessoal, a mulher de Rodrigo Faro vem fazendo questão de deixar seus fãs e seguidores atualizados, já que desde o princípio ela recebeu muito apoio nas redes sociais, muita gente orando fazendo aí correntes de orações em prol, né, de sua total saúde fato é que, como todo mundo sabe ela acabou aí descobrindo um tumor raro em sua perna, chamado sarcoma sinovial após uma série de exames e então ela precisou passar por um procedimento cirúrgico e desde então vem compartilhando detalhes sobre sua nova rotina em meio a esse tratamento dessa difícil enfermidade e aí a empresária vem mostrando todo o processo dessa grande luta travada por sua vida segundo, gente, a mulher de Rodrigo Faro o tumor estaria envolvido nas suas veias e por isso a operação foi mais longa do que ela imaginava e a jornada de Vera tem sido marcada por desafios desde que ela recebeu o diagnóstico a cada passo, novas informações surgem e aqui eu trago pra você todos os detalhes dessa informação vale dizer que Vera Viel passou então a iniciar o tratamento de radioterapia e que ela já chegou a desabafar dizendo que estaria sofrendo com os efeitos colaterais e aí, gente, recentemente ela acabou trazendo uma informação bastante positiva isso porque Vera comemorou uma vitória importante nesse tratamento após 45 dias usando muletas ela pôde caminhar sem o auxílio delas e ir à sua décima sessão de radioterapia e esse, né, pessoal foi aí um marco emocionante em sua recuperação após uma cirurgia super complexa Vera expressou sua alegria e gratidão sabendo que ainda tinha um tratamento a seguir mas tá aí, né muito feliz muito agradecida por mais essa evolução em seu tratamento e a última notícia que chega, gente bastante triste foi confirmada por vários veículos da imprensa aqui do nosso Brasil onde foi confirmado que uma querida atriz no auge da vida faleceu de maneira triste e precoce tendo a sua vida brutalmente interrompida por um trágico acidente este acidente claro, deixou seus fãs amigos e familiares em estado de choque e luto ela havia conquistado um lugar no coração do público já que inclusive participou de uma série bastante famosa de acordo com informações divulgadas ela estava nas estradas um caminho normalmente familiar que se transformou num verdadeiro palco de horror seu carro precisou parar a margem de uma rodovia pra sim trocar uma roda enquanto ela e mais duas pessoas se esforçavam, né, gente pra resolver o problema do veículo lamentavelmente uma fatalidade ocorreu outro carro que vinha atingiu o artista e o impacto foi tão violento que ela acabou sofrendo ferimentos graves ela acabou sendo atropelada na estrada GO 217 no estado de Goiás ela estava acompanhada de duas amigas na hora do acidente mas nenhuma de suas amigas conseguiu memorizar os dados do motorista que acabou aí, né apesar da chegada rápida do serviço de atendimento móvel ela não resistiu e acabou ali falecendo no local e a polícia acabou abrindo uma investigação classificando o caso como homicídio culposo trata-se da atriz e modelo Camila Cristina que atuou na série Rensga Hits da Globoplay que faz parte da Globo muito triste, né, pessoal? Tchau!